Fala pessoal, vamos fazer um tour pelos novos canais da Pluto TV Foram anunciados antecipadamente, já tinha gente a meia noite esperando esses canais Eles demoraram um pouquinho pra entrar, eles não tinham divulgado horário Mas agora já estão aqui no catálogo e a gente faz um tour sobre cada um deles E você já vê de fundo aí um dos novos canais, que é o canal Biliard TV Conteúdo de bilhar E antes de a gente dar uma olhadinha em cada canal, já peço aquela força, aquele like nos ajuda bastante Continuar aqui trazendo esse tipo de conteúdo Se é novo por aqui, aproveita e já escreve aí no canal rapidinho E pra não perder os próximos vídeos, já ativa o sininho aí que você fica sabendo de tudo que acontece na TV e no streaming Então pra você encontrar esse canal aqui, ele está na categoria Esportes Basta você vir aqui no menu, vir na guia de canais E aqui em Esportes você já encontra o canal Biliard TV Que é um canal que mostra algumas competições de bilhar pelo mundo Na categoria Esportes então foi esse canal que eles tinham anunciado E se confirmou, já está aqui, você encontra ele na categoria Esportes Também na categoria Filmes, vamos descer aqui Aqui está Filmes Eles anunciaram dois canais e eles já estão aqui na grade O primeiro deles é o canal bastante conhecido que há em vários serviços fest por aí O canal do serviço Netmovies Nesse momento está passando o filme A Arte de Se Apaixonar O serviço da Paramonte ganha mais um canal de filmes O outro canal anunciado é esse aqui Bang Bang Como o nome já era sugestivo, conteúdo de faroeste Também já está reproduzindo normalmente Os Abutres Têm Fome É o nome desse filme aqui Agora que vem a pior parte Tem que empurrar a flecha e tirar pelo outro lado Então até aqui a gente já viu três canais E agora vamos para os canais que talvez muita gente estava esperando Pelos comentários que eu percebi Quando nós fizemos o anúncio desses novos canais A Pluto antecipou, antes mesmo de serem lançados Aqui a gente já sabia quais seriam os canais E pelo que eu percebi, dois canais Que a galera estava muito ansiosa Esse canal aqui, MTV Classic E também o MTV Rocks Aqui no MTV Classic Nesse momento está passando alguns hits Dos anos 90 Pelo pouco que eu já assisti aqui Realmente tem muito conteúdo bom Muito conteúdo nostálgico dos anos 90 Canal bem interessante realmente Também aqui na categoria música Nós temos o canal TV Rocks Que já está aqui também Conteúdo de rock Nesse momento também passa conteúdo Hit dos anos 90 O próximo canal é o canal MTV Flow Latino Que passa aqui, logicamente Alguns clipes da música latina Para fechar os canais da MTV Todos na categoria música Temos esse canal aqui chamado U-MTV Aqui mais conteúdo de rap Hip-hop Alguns clipes ficam passando Aqui também nesse canal Então esses são os quatro canais Da MTV adicionados Na categoria música E para fechar Nós temos mais dois canais Faltando aqui nessa lista De nove canais anunciados E você encontra eles aqui Nessa categoria chamada Anime e Geek Que é o canal do Iberê Do Manual do Mundo Já está sendo reproduzido aqui Normalmente Aqui nesse momento Está passando algum tipo De entrevista De podcast E para fechar O outro é um canal de anime O canal se chama Inuyasha Nesse momento está passando O terceiro episódio Da primeira temporada Que se chama Volta através do poço Come ossos Confesso para vocês Que não conhecem Esse conteúdo aqui Mas para quem é especialista Em anime aí Ou quem gosta muito de anime Já está presente Aqui na Pluto Então nove canais Anunciados Se confirmam Hoje na sexta-feira Acredito que tenha sido Depois do meio-dia Que eles adicionaram Pela manhã ainda Não estava disponível Muitas pessoas Deixando comentários Aqui no canal Mas está aí então Todas as novidades Da Pluto TV Nove canais adicionados Muito obrigado aí Por estar junto conosco Nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Tchau